Olá amigos, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live assombrosa, mais uma live de arrepiar, hoje falando aqui sobre o lobisomem, o lendário mitológico lobisomem, tu acreditas na existência desse ser do qual já se fala há séculos, de repente tu não só acreditas como conheces uma história de um parente próximo, quem sabe até tu já vistes, os relatos de avistamento de lobisomem são mais comuns do que muita gente imagina, não só aqui no estado do Pará, mas em diversos estados do nosso país, de norte a sul, a gente encontra relatos de avistamentos de aparição de lobisomem, né? A dificuldade, a grande dificuldade é a gente conseguir uma imagem, digamos assim, que tenha uma qualidade legal, deixa eu enquadrar uma camisa, que tenha uma qualidade melhor do que as que a gente costuma encontrar por aí. O que acontece é que as histórias de lobisomem, elas permeiam aí o nosso imaginário por já há muito tempo, tá? Eu tô aguardando aqui a entrada do JC, a qualquer momento ele vai entrar, a gente espera que ele dê uma chamada por aqui, aí eu adiciono ele. E, bom, pra gente não perder o costume aqui, a gente vai desconectou aqui, peço desculpas aqui, desconectou, já ajeitei. A gente não perdeu o costume, a gente vai passar aqui para os comentários, tá? Da galera aqui, vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui, tá comentando. Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem foi a primeira pessoa, né? Que comentou aqui. Val Lins, olha aí a Val. Oi, Val. Mais uma live de arrepiar. É isso aí, Val, mais uma live de arrepiar com a gente aqui falando sobre esse ser mitológico, esse ser lendário, que tá aí, sei lá, quantos filmes já fizeram sobre o lobisomem, quantos livros, né? Ontem mesmo eu tava assistindo um filme de 2018, bem legal até, no Netflix. Então tá aí a Val, deixa eu ver quem mais tá comentando aqui, o Jackson, olha, estamos aí, época certa pra falar do assunto. Renata, boa noite, Natan e a todos do Belém de arrepiar, vamos que vamos ver quem é esse licantropo, né? Quem é esse licantropo. Dizem que quando descobre, quando se descobre que o lobisomem, quem é o lobisomem, que ele sai, ele desaparece, né? Ele vai embora do lugar, ele migra. Inclusive no filme que eu assisti ontem, tô tentando lembrar um nome agora, tem lobisomem no meio, mas tô tentando lembrar o nome todo. E isso ia acontecer, só que prenderam o cara antes, né? Mas isso aí é algo que quando se descobre, acho que ele vai embora. Deixa eu ver quem mais tá por aqui, o Márcio Barros na área também, Conce Silva, Henry Santos, olha aí a Gessilene, nossa amiga Gessilene, que trouxe aqui uma história sinistra de lobisomem pra nós. Opa, o JC já tá na área aqui, peraí, só um minuto. Fala, Natan. Fala, Natan. Estamos ao vivo aqui pra nossa live da Rep. A. Boa noite, que seja bem-vindo. Boa noite. Quase que eu não chego, mas cheguei. Pois é, né? Tá na área aí. Tem um problema aqui com equipamento, mas já deu pra resolver. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Tá dando pro ver legal aí? Tá alto e claro o teu som, sem eco, graças a Deus, tudo certo. Eu tava falando aqui pro pessoal, né? O lobisomem, ele, além de permear o nosso imaginário aí, é uma lenda, se é que é só uma lenda secular, que tá em livro, tá em filme, tá em revista, enfim. É um assunto aí muito comentado de uma forma global, né? No mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Em diversos estados, eu não vou dizer em todos, porque eu não tenho certeza disso, mas tem relato aí pro Brasil afora de avistamento de lobisomem, né? É, eu acredito que em todos os estados brasileiros, Natan, nas suas mais variadas formas, né? O lobisomem aqui assume várias formas, ele não é só o lobo, ele é o corpo, ele é o cavalo, né? Ele é o tamanduá, como o capilobo vira. Então, acho que em uma das suas formas, ele aparece praticamente em todos os estados brasileiros. Pois é, e eu tô aqui, a gente trouxe aqui algumas histórias aí contadas por nossos seguidores, trouxe alguma coisa de fora aí também. A doutora Gessilene acabou de mandar aqui pra mim um esqueleto de uma preguiça gigante, né? Que é, assim, ela puxa pro lado da ciência, né? Então, ela tenta explicar de uma forma científica, racional, essa questão aí do lobisomem, inclusive, pra quem não sabe, ela tem, ela deu um depoimento aqui sobre um ser que ela descreve como o lobisomem clássico que ela viu aí um tempo atrás, se não me engano, dez anos atrás, só que ela acredita que é um animal não catalogado, né? Algo que a ciência possa explicar como um animal aí da nossa fauna, mas que ainda não foi catalogado. Mas a verdade é que a lenda do lobisomem tem séculos e séculos, talvez milhares de anos aí, mundo afora, e o que seria esse ser misterioso? Se a ciência não puder explicar, quem pode explicar isso aí? Qualquer que tantas pessoas, né? Só aqui no Pará, cara, o número de relatos que eu tenho, só eu tenho, imagina quantas pessoas acredito que eu teria avistado já o lobisomem. Se não é esse ser lendário, o que que é? Eu acho que todo mundo conhece alguém, né? Que já viu, que já viu o lobisomem, tem um parente, que já teve contato. Ou pelo menos tem um parente, né? Pelo mínimo. É verdade. Eu queria começar aqui mostrando, eu queria começar mostrando aqui, eu tô aqui pegando a foto dela, ela mandou agora, né? Eu tô tentando inserir aqui numa apresentação de PowerPoint, pra mostrar pra vocês também, né? Que é a teoria da galera que tá aí voltada pra visão científica, né? E aí, a gente tem que ver todos os lados. Já tá aqui, daqui a pouco eu exito pra vocês, mas o que eu queria mostrar agora, já pra ser pra galera, é algo que eu tava atrás, né? E aí, finalmente a gente conseguiu aqui, que é aquela notícia aquela notícia das pessoas que mataram um suposto lobisomem e foram a julgamento e foram condenados. Eu achei que não era no Pará. Eu não sei se eu peguei uma outra notícia, porque eu achava que não era no Pará. Mas essa que eu achei aqui é no Pará, sim. Aliás, uma seguidora me mandou um mês e pouco atrás um link de uma matéria, só que eu não encontrei essa matéria. Não sei se é essa mesma que eu achei na internet. Mas, enfim, eu queria exibir aqui pra vocês essa notícia, porque ela... Olha que curiosidade, Jota C. Olha que curiosidade. Vou ler aqui, não vou ler toda a notícia, mas vou jogar aqui na tela pro pessoal ver. Isso aqui tá postado num site aqui, MPPA, Ministério Público do Estado do Pará, no site do Ministério Público do Estado do Pará. Olha aqui essa notícia. Réus que matam, abre aspas, que mataram, desculpa, abre aspas, lobisomem, fecha aspas, são condenados à prisão. O crime ocorreu em 2006, quando cinco pessoas mataram um lavrador por acreditar que ele se transformava em lobo. Olha essa, Jota C. Aqui, olha, a imagem do julgamento. A imagem do julgamento, essa matéria aqui, deixa eu ver. A gente vai ver no site do Ministério Público, olha, do dia 3 de setembro de 2019, postado às 16h30. É recente aí, o crime também é recente, de 2006 ainda, né? 2006. Ele fala aqui, a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, MPPA, Patrícia Carvalho Medrado, a ASMA, atuou como um júri inusitado na cidade de Ituriranga, no último dia 2 de setembro. O júri tinha como réus cinco acusados de matar o lavrador Aldenor, no Nato da Conceição, na zona rural do município. O crime ocorreu no ano de 2006, na localidade denominada Vila São Pedro, onde moravam os acusados e a vítima. A parte inusitada do júri se deu pelo fato de réus confessarem à polícia à época do cometimento do crime que mataram o lavrador pelo fato de ele ser um suposto lobisomem, o que, segundo o folclore popular, significa um homem que se transforma em lobo em noites de noites. A história ganhou, inclusive, as páginas do jornal. Enfim, aqui fala de como que o julgamento ocorreu, aí fala aqui dos condenados que levaram 12 anos de reclusão pelo crime cometido e tal. E é importante mostrar aqui que no final eles dizem assim, a tese foi desmontada, porque o advogado de defesa, ele tentou alegar que eles fizeram isso porque acreditaram mesmo que o lavrador era um lobisomem, então meio que foi uma equívoca, entendeu, que não foi por maldade, algo assim, diz aí na matéria. E aí fala aqui no final, a tese foi desmontada pela promotora que demonstrou que os réus tinham a intenção de matar a vítima, pois a mesma tinha relacionamento amoroso com a filha de um dos acusados, de jesuíno. Eu mesmo não consentia, apesar de condenados, os réus continuam foragidos. E aí ficou essa coisa, foram condenados, a acusação trouxe aí essa alegação dele, mas aí o JC nesse momento deve estar passando na cabeça do JC um filme, como está passando na minha, porque é justamente o que o pessoal do Tenoné está tentando fazer, não sei se eles querem matar o lobisomem, mas eles estão se armando de pau, de pedra, de faca e estão indo atrás do lobisomem. E aí a gente imagina se pegaram, o que vão fazer? Eles dizem que só querem dar um susto, eles dizem que só querem botar o cara para correr de lá para parar de perturbar a comunidade, mas eu não sei não, olha, o pessoal alvoroçado do jeito que está. Pois é, é um ponto ali nervoso, né, JC? Porque o que que pode acontecer, né, aqueles nervos inflamados ali e tal. Bom, e aí eu fico pensando o que que aconteceu nesse caso aí também, será que foi um lobisomem que se transformou num homem depois? Isso não é, isso não é aceito pela justiça, né, inclusive a gente estava discutindo lá com eles no Tenoné, né, o 88, vocês já foram fazer um boletim de ocorrência, e aí eles, justamente por conta dessa questão, né, o que que vai falar lá? Olha, tem um lobisomem perturbando a comunidade, eles querem que a polícia vá lá e etc e tal, né, e aí eles meio que não, acredito que não adianta fazer um boletim de ocorrência, porque é algo que não está previsto em lei, em processo nenhum, né, ah, tem um lobisomem ali, bora prender o lobisomem, ou pode matar, se é lobisomem, pode matar e tudo mais, né, é algo assim. É como eu comentei naquele dia, né, cara, ser lobisomem não é crime, o crime vai ser se o lobisomem agredir alguém ou matar alguém, aí vira crime, mas o fato de ser lobisomem em si não é crime, então não tem o que fazer, Gê. Exatamente, e aí se a lenda estiver certa, depois que o cara for morto, vá com o lobisomem, ele vai virar um ser humano, e aí o que a justiça ali vai ver é isso, eu não sei, pela versão oficial é que houve um crime aí nessa notícia que a gente viu por conta de um desentendimento aí ligado ao relacionamento, enfim, a coisa do Tenoné, graças a Deus, não houve crime, pessoal, só teve aquele embate lá, chegou perto do suposto lobisomem, ou dos supostos, porque seriam dois, e aí o que aconteceu foi que depois parece que até agora não houve um encontro como aquele lá que a gente já mostrou o vídeo, mas eu queria mostrar essa notícia aí para a galera, JTC, porque, cara, eu achei isso muito interessante, né, cara, essa questão aí das pessoas alegarem terem matado o homem porque ele se transforma em lobisomem, cara, essa notícia aí ela tem uma situação peculiar que é o fato deles alegarem que o lobisomem, o dito lobisomem, tinha uma relação com a filha de um dos assassinos, né, aí fica meio que uma dúvida no ar se o cara realmente fez, pô, a gente não diz também se a filha era maior de idade ou menor de idade, não, fica meio... Eu acho que valia a pena, né, a gente tentar procurar mais informação, né, contra essas pessoas aí, né, para discutir e tudo mais a versão delas e, enfim, de repente dar uma volta por esse lugar, não sei se é distante, ainda não vi a distância da capital, mas parece que é um pouco longe, parece que é um pouco longe. Bom, J.C., antes de eu continuar aqui, eu queria que tu falasse um pouco aí do... da história do lobisomem, né, o que é o lobisomem, afinal de contas, de onde vem isso aí? Isso aí é uma herança que a gente tem, aqui é muito forte, mas não nasceu aqui, né, essa ideia do lobisomem. A crença do homem se metamorfosear em um animal ou em uma mistura de um homem com um animal, metade homem e metade animal é muito antiga, né, cara? Ele acompanha a humanidade desde que a humanidade se entende por gente, por assim dizer. O lobisomem, ele aparece desde tempos muito remotos a ideia do homem vira-lobo. Tinha aquela, uma tribo chamada de sinocéfalos, que eram que os gregos diziam que viviam no novo mundo e terras distantes. Os portugueses diziam que avistavam essa tribo de sinocéfalos pela Índia, ali por aquela parte oriental e tudo. E que eram, basicamente, pessoas com cabeça de cachorro. já fogem dessa questão da maldição. É uma coisa interessante que foge dessa questão da maldição. Mas a transformação do lobo como maldição vem lá da Grécia também. O ser humano vira lobo. É uma coisa muito antiga mesmo. O lobisomem como nós vemos aqui, ele vem de Portugal, vem trazido pelos portugueses. Essa crença de que ele pode se transformar em cavalo, em corpo, ela foi herdada de Portugal também. Por isso que aqui no Brasil, o nosso lobisomem tomou outras formas. Mas o lobisomem nativo, eu vejo ele muito como na imagem do capilobo, que é aquele índio velho que se transforma no tamanduá, meio homem meio tamanduá ou pode ser porco também. Então, a gente vê que ela está muito entranhada em todas as culturas. Essa ideia do homem-lobo, do homem-bicho. Pois é. Eu tenho na minha rede social diversos relatos de lobisomem, tanto que daí é para fazer um livro só com essas histórias. Eu tenho muitos relatos ao longo do tempo que eu posto. Eu posto uma página desde 2013. Aliás, esse ano, em setembro, a página no Facebook vai fazer 10 anos. Bem, não tem que ter festa. É uma festa, né? Uma festa de arrepiar com a galera aí. É, sim. E aí, cara, eu separei algumas histórias aqui. É muita história que tem lá. Eu separei algumas, as mais curtas que eu consegui encontrar. Eu também tenho áudio que tem história inédita enviada aqui. Tem a do Ranzinho que ele me enviou, não postei em lugar nenhum. Me enviou faz uns dias e eu não postei em lugar nenhum. Eu peguei o áudio dele. Ele mandou, por escrito, pediu para ele fazer um áudio contando. Vocês vão ver que interessante. É um rapaz que mora no Pará, e ele alega que ele me viu o tio dele se transformar de homem. Ele viu, ele disse. Ele viu. Então, ele passou o áudio. Eu vou receber daqui a pouco. Tem também a Andréia Gomes, que ela tem dois relatos de lobisomens. Um que ela escutou do pai dela, bem interessante também. Esse aqui é um curto que eu estava lá na página de Peixe Boi, que fica no Pará também. E que eu peguei nos comentários e postei na página. A pessoa diz assim, minha avó conta que na cidade em que ela morava, Peixe Boi, que fica no Nordeste do estado do Pará, existia um homem conhecido como seu Manuel Belém. Ele era tido como lobisomens redondezas. Ela disse que todos desconfiavam disso, mas a plena certeza aconteceu em uma de suas aparições. O bicho apanhou muito da população e teve um corte nas orelhas. Coincidência ou não, seu Manuel Belém no outro dia tinha machucado nos mesmos lugares do corpo em que o lobisomem tinha apanhado. Essa coisa da população se reunir e lixar o lobisomem e dar porrada no lobisomem é uma prática muito comum, né, cara? É uma prática comum, né, cara? O pessoal se reúne e lincha e às vezes o bicho nem fez nada. Ele só apareceu e a pessoa se assusta e corre e de repente a população já começa a caçar o bicho pra matar, pra espancar. Porque é difícil tu ver um relato de um lobisomem que realmente ataca alguém, né? Tu já paraste nisso? Um lobisomem que realmente causou dano em alguém. Assim, o cara pegou e cortou o cara todo, arranhou o cara todo. Não tu não vê. No Pará, eu nunca vi. Eu já li relatos assim da Europa, né, de ataques, assim, às cidades e tal. Mas aqui no Pará eu nunca recebi nenhuma história do lobisomem agredindo alguém. Ele sempre assusta quando a pessoa depara com ele ali, ou ele mata a criação da pessoa. Mas atacar eu nunca recebi nenhum, não. Aliás, desculpa. Eu sou contemporâneo. Desculpa, você correção, vou me corrigir aqui. Eu tenho um só de colares. Eu tenho um só que ele atacou um caçador. contemporâneo, né, cara? Tem um caso famoso que é até daquele casal paranormal Warren, né? O Warren é o nome deles. Tem um caso que é documentado. Inclusive, no YouTube, eu acho, no Google, tem a entrevista com o lobisomem. Com o cara que ele vira lobisomem desde criança, desde pequenininho, desde novinho. Eu estava lendo esses dias agora. O nome do cara é Bill Hansen. Eu não sei se ele é um inglês, né? É um inglês, né? É inglês. Até onde eu pesquisei, nem os Warren conseguiram chegar a uma conclusão sobre o caso desse cidadão porque, assim, ele tinha as expressões corporais. Ele tinha as expressões corporais e a força, né? E o cheiro. É uma ponta de comunal. Mas Bill não crescia. Não, não. Ele não se transformava. Não havia ali a mutação, né? Mas a força deles que era absurda. O relato de um dos amigos dele que foi atacado por ele, inclusive, né? Diz que a mão dele criava garra. Diz que as mãos dele quando ele tinha transformação as mãos dele criavam garras. É porque os Warren eles trabalharam nesse caso, né? Eles fizeram um trabalho com esse homem macho. Não há registro de se transformar em nenhum momento, né? Só que ele dizia que se transformava. E as narrativas de lobisomem se transformando começam com essas expressões e tal que ele fazia do lobisomem. Ele só não virava. o relato dele diz que deu corrada praticamente numa delegacia inteira de polícia que ficaram segurando ele e não conseguiam segurar. Dez ou doze homens. Dez ou doze homens, né? Ele bateu dez ou doze homens de uma vez só. Um negócio assim fora do sobrenatural mesmo. Fora do comum. Bom, e aí, né? Vamos, vamos, vamos. Então, esse relato aí estava lá na página nos comentários e tal de peixe boi. Algo que aconteceu de peixe boi. E aí a Andréia Gomes que ela deve estar assistindo a gente aqui também ela mandou esse relato aqui. Agora você consegue exibir aqui. Vou ligar a caixa aqui. Modo Bluetooth. Vamos ver se vai. Vou ligar aqui. Conectado. Eu sei que é algo assim, né? O cara que pesquisa um cientista, né? O cara que pesquisa conhece pelo lado científico, né? Os animais e tal. É muito difícil entrar na cabeça da pessoa essa que o lobisomem, um ser sobrenatural, exista, né? É muito difícil. Porque foge realmente do científico, né, cara? Geralmente o médico sobrenatural. mas se tu vê a quantidade de relatos de seres metamorfos que existem pelo mundo, né, cara? O lobisomem é uma tinta, não fica tão difícil de acreditar. Não, eu acredito. Eu acredito. Eu não acredito assim que todas as narrativas sejam lobisomem. O pessoal pode estar confundindo com outro bicho, às vezes até um bicho da natureza mesmo, né? Normal, né? Ou outro ser sobrenatural. Mas tem muitos relatos, cara, são muitos relatos. Impressionante. Fico impressionado com a quantidade de pessoas que dizem ou que viram ou que conhecem alguém que viu o lobisomem. Eu tô baixando aqui o áudio da Andréia. Vamos ver se... Se vocês tiverem dificuldade de ouvir, me dê um feedback aí, tá, galera? Nos comentários. Vou dar uma olhada aqui enquanto o Léo roda. Vamos lá. Foi a Andréia Gomes. Ela mandou dois relatos, na verdade. Ela mandou dois. Vamos lá. Acho que tá baixo. Espera. Deixa eu mostrar. Então, essa história aconteceu com meu tio e com meu pai na unidade de Moridão. Tô lá na igreja de Colácio. Certo? Na época do Verão. A minha família... É, todo mundo é de lá. Todo mundo é de Colácio. Tá, o problema é de lá. Eu não vou 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 lá. Abaixo? Tá, tá um pouco abafado. Quando aconteceu isso, nós estávamos todos lá, passando o verão, como é de costume, todo ano, e teve mais festas. Certo? Essas festas que acontecem de Aparegalho, de Bairro da Saudade, em algum interior lá próximo. Certo? O que é muito comum nessa época do ano. Ainda mais que, como os interiores das comunidades são próximos umas das outras, então, quando está acontecendo festa numa cidade, todo mundo dos interiores próximos vão para esse outro interior. E é o que foi que aconteceu nessa história. A festa não era lá na fazendinha, era no interior, ou até na própria cidade. Confesso que agora eu não lembro. Sei que meu tio e meu pai foram para essa festa. Eles sempre gostaram muito disso, de festa, de bebida, de tudo. E eles ficaram lá até tarde, só os dois. E na hora de voltar para casa, certo? Eles pegaram a estrada, o ramal para a fazendinha. E o que acontece? As estradas da milha, tirando a estrada que vai para a cidade, que é asfaltada, todas são de terra. Terra batida e mato. E terra, buraco e mato. E essa é uma exceção. Então, estavam voltando lá nas altas da madrugada, os dois no carro, sozinhos, quando a luz do farol do carro bateu, num bicho que estava na beira da estrada, numa, como eu disse, eu tinha uma criatura muito estranha, porque eu tinha um biscote. Era uma criatura horrível, porque era horrível, porque era um bicho grande, alto, que a cabeça parecia um lobo, mas o corpo, tudo, pedido, mas também tinha uns pedaços de pele, lembrava um humano. Parece uma mistura. Não sei se isso foi sentido. Só que era o que ele dizia. Ele tinha pedaços de roupa rasgada, e esse bicho, embora ele parecesse um cachorro muito grande, ele estava em pé, com as duas patas, que seriam as patas traseiras, e com os membros superiores, que seriam as patas de lenteiras, a mão, os dedos, as vistas, uma garra, e aquilo ia se, como é? Ia se arranhando, ia arrancando os pedaços dele, ia carregando os pedaços de pele, estrando o sangue, o pelo. O meu tio disse que foi uma coisa horrível, que ele ficou totalmente irritado de choque, porque ele não estava conseguindo acreditar naquilo que ele estava vendo. Era surreal demais. E aí o meu tio entrou em torno com o robo e começou a gritar para o meu pai, e disse você está vendo aquilo? Você está vendo aquilo? E o meu pai já estava muito nervoso, porém muito sério, e mandou meu tio ficar calado, e disse que ele não estava vendo nada para saírem dali, para ir embora. E o meu tio super nervoso, desesperado, sem entender o que estava acontecendo. Só que nisso, ao mesmo tempo que eles estavam vindo essa criatura se transformando na frente deles, a criatura também viu eles. E quando a criatura os viu, quando o carro chegou mais perto, aquilo ali soltou um ruído, como se fosse um choro, um lamento, ele saiu partindo em direção ao mato, sangrando, se deixando se hospedado. Não, 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 e até que chegaram em casa, com o meu tio super nervoso, querendo entender o que foi que ele tinha visto, porque ele não estava conseguindo acreditar, viu meu pai muito sério. E é nessa parte que a gente desconfia que ele sabia o que era aquilo, e quem sabe, até sabia quem era aquilo, né, virou para ele muito sério isso, para ele de calar a boca, e de que ele nunca viu aquilo na vida dele, não comentar para ninguém, eu esqueci que isso nunca tinha que ter acontecido. E meu tio nervoso concordou, não, estava sabendo que eu tinha a expressão de dele, só que meu tio é um fofoqueiro, então ele contou tudo para a esposa dele, que é irmã da minha mãe, o cara, e ela contou para a minha mãe. a minha mãe ainda toda sem acreditar super cética foi conversar com meu pai. Meu pai ficou chateado, um pouco chateado, porque, afinal de contas, meu tio tinha dito que ele não ia falar nada e falou que no final, ele sim, ele contou para minha mãe a história ainda de como aconteceu, e disse que realmente o que é de julho, meu tio não quer ir a mão para fazer um dia e não me enxergar. e ele não estava querendo acreditar naquilo que nos olhos dele viram porque não fazia sentido, não tinha lógica nenhuma. Então, sim, ele viu, mas ele preferia fingir que ele nunca viu aquilo e fingir que nunca aconteceu. Então, o técnico nunca me contou essa história. Quem contou foi a minha mãe. aqui é o segundo relato dela. Já está sendo impressionante como tem essas descrições de avistamento de mobilidade. E como as pessoas falam assim, a pessoa que viu, ela fala com uma certeza que, cada vez, não dá para duvidar. Eu sei que quando a gente fala do sobrenatural, é algo assim que o cara já fica como será que é, será que não é, e às vezes até quem vê fica se perguntando se viu, né? E é uma coisa que eu acho que traumatiza, principalmente esse momento da transformação, que foi o momento que ele viu possivelmente que ele se arranhava e tirava parte de pelo, parte de carne do corpo. Eu acho que isso deve traumatizar bastante a pessoa, tanto que é raro tu ver relatos de alguém que presenciou isso transformando tanto de homem para lobo quanto de lobo para homem. Pois é, pois é. Tu sabes que vamos pensar na questão aí do fenômeno chupa-chupa lá em Colário, onde milhares de pessoas foram testemunhas desse fenômeno. Mesmo assim, a gente não vê a ciência dando muita treva para isso aí, a gente não está falando de sobrenatural, está falando de ufologia, mas assim, não existe uma postura, não existe um posicionamento de vamos verificar, vamos averiguar o que houve, né? No caso de Colário, eu acho que é proposital, né, cara? A gente sabe que é uma abafada mesmo. Eu acho que já há um... Não digo um protocolo, mas já há uma cultura, assim, o costume de não se levar muito a sério esses temas que fogem muito, né, Da lógica. É, acho que sim, porque, cara, eu não tenho dúvida de que o lobisomem existe, agora, o que que ele é exatamente, se é um homem que se transforma numa criatura e depois vira um homem de novo, né? Se é um, sei lá, um ser que vem de outra dimensão. A dúvida é... A minha dúvida é mais sobre a origem dele, né? Porque são... Uma raça mesmo, né, cara? Uma raça diferenciada do... Se é uma raça... Um tipo de homo sapiens, sei lá, que tem essa capacidade de se transformar. Eu vou jogar o segundo áudio dela. Eu sei que está baixo, gente, a caixa que está no volume máximo, é que a avó da André saiu baixa mesmo no áudio aqui, tá? Mas, eu acho que está dando para escutar, não está, J.C.? Dó, dando sim, está dando sim. Vou jogar o segundo relato um pouquinho mais forte. E por que a minha mãe me contou essa história? Porque eu fui contar para ela uma história que aconteceu com o familiar de uma amiga na minha escola. Também, tudo no caso dessa mesma criatura. E, de acordo com a minha amiga, foi assim. A esposa desse familiar, primo dela, não sei, chegou na casa dela para conversar com a mãe da minha amiga, porque ela estava muito preocupada com o marido, porque ele foi a trabalho para colares e voltou de ela muito abalada. E ela contou que foi ela e mais dois colegas de trabalho. O trabalho deles consistia em fazer recolha de amostra de solo da região da ilha, solo da região da região. confesso que eu não sei se eles trabalhavam para uma empresa ou se era para algum órgão do governo do estado, mas eles tinham que fazer essas recolhas dessas amostras desses tipos de solo de vegetação e eles iam ficar alguns dias na ilha para conseguir esse trabalho e eles estavam hospedados em um hotel na cidade. Só que, em outros determinados dias, eles estavam andando pelo interior da ilha, pelas comunidades e tudo mais, também, um pouquinho de festa. Quando estava para voltar para a cidade, estava saindo de um anual e... Está falhando o áudio, não é? Foi, já está saindo? Está falhando o áudio. Está falhando o áudio? Está. Aqui não está, eu acho que já é a internet, isso aí, só está meio baixo. Mas está dando para ouvir? não, está baixo, baixo agora, está falhando muito. Isso vai com o feedback que o pessoal se não para, eu não posso receber o áudio, mas está ruim, galera, o áudio, o feedback, você está recebendo o áudio, o feedback, está ruim, está mais nada, é perda de tempo, você não sai legal o áudio, pelo menos... acho que agora voltou o áudio, até o teu estava ruim agora, acho que voltou. Olha, o Renato, o que você está dizendo que está ruim? A Luciana, já está falhando, eu acho que isso já é internet. Eu acho que é internet, o teu também estava ruim, mas agora voltou ao normal. Voltou ao normal? Voltou. Deixa eu continuar aqui, me dê um feedback aí, se estiver ruim, eu claro. O Anzol, eu gostaria de dizer na Senatã, estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Então, não está legal o áudio. Estão ouvindo, não estão entendendo. Bom, eu vou interromper aqui, já passei, tem muita gente reclamando que está ruim o áudio. Eu vou interromper, e a gente deixa para outra oportunidade, essa segunda história aqui da André Gomes. Obrigado, e a André, por terem enviado aqui os seus relatos aí. Isso já é uma falha aqui nossa. Bom, quando a história vem de lá de... Como é? Me fugiu agora a cabeça, Zanem Moura, o nome da cidade. Da onde? Da cidade onde aconteceu a história, me fugiu a cabeça agora completamente. Colares? De colares. Quando a história vem de colares, a gente tende logo a imaginar que os ufos estão por trás da situação também, né, cara? É, cara. Pelo menos comigo assim. É logo do DT, né? E aí, só para o pessoal saber que tem, a galera que pesquisa ufologia, tem algumas pessoas que pesquisam ufologia e acreditam que alguns relatos de avistamento do lobisomem podem estar falando da aparição de um chupa-cabras, né? E seria o caso do lobisomem do tenoné. Por quê? Porque tem aquelas luzesinhas, né, aquela em forma de bastão, aquela luz esférica que descem e aí quando tu vê aparece o bicho assim que a luz desce. Então, algumas pessoas que pesquisam ufologia acreditam que não é um lobisomem, que é um chupa-cabras. E o lobisomem do tenoné, aqui entre nós, né, JT, tem umas coisas assim fora do padrão, né, cara? Primeiro que quando o lobisomem é perseguido, é hostilizado, ele dá um tempo. Isso parece que quando tá querendo aparecer, ele aparece pronto, né? E perturba. Perturba e aparece em dupla, né? Que é outra coisa que é um pouco fora do padrão também, né? Ele não foge, né? Ele sai de um ponto e vai pro outro encher o saco. Porque o pessoal fala que ele para de uvar num canto e vai por outro canto da mata. Justamente. Cara, eu tô aqui com outro relato do lobisomem mosqueiro. Isso aqui, isso tem um ano e pouco que eu recebi. esse relato. Ele fala assim, que ele tá aparecendo, né, numa localidade, numa comunidade lá de São, estava naquela época, de São Francisco, tá? Lá em Mosqueiro, tá? Ele tá ali atacando a criação de bichos, que é uma coisa comum, né? Dos lados moradores da comunidade São Francisco, né? Então, se tu tá assistindo, tá de Mosqueiro, conhece alguém lá de São Francisco, se tu já ouviu essa história, comenta aí. Vamos ver aqui. Aí, eu peguei aqui, né, o que o, a pessoa que enviou o relato, acredita ser as marcas da pegada do lobisomem na areia, lá em São Francisco. eu vou puxar aqui, tá? Num slide que eu separei aqui pra mostrar. Vamos lá, eu vou jogar aqui pra tela. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, uma das postas pegadas do lobisomem também é clara, a outra não tá tanto. Tá carregando aqui, eu vou jogar pra tela já já. Fica atento aí, Jota, pra você ver o que tu acha. Vê se tu acha parecida com a do tenonete, o que tu acha diferente. Vamos lá. Olha aí, tá? Isso aí foi, isso aí, lobisomem e mosqueira, essas setinhas, já fui eu que fiz, porque eu fiz uma postagem também, mas as fotos seriam essas aí, essas três, né, que o morador enviou, na verdade, ele fez um pequeno filme, aí eu retirei desse pequeno filme essas imagens aí. Dá pra vocês verem? Ela parece um pouco diferente pra mim da do tenonete, né, cara? Nessa daqui, as garras estão bem mais marcadas. Tá bem mais visível aquela marca de garra, né? Né. A primeira, a minha nozinha, pra mim, aquela que tá mais distante, parece marca de pegada de raposa. É. mas essas duas outras que estão mais próximas estão bem diferentes. Essas duas, essas duas da esquerda aí, né, também. A gente teria atacado a criação lá da comunidade de São Francisco e Mosqueiro, né, aquela coisa clássica do lobisomem que a gente escuta aqui no Pará, né, no Pará, de um modo geral, tirando aquela lá que eu falei de colás, que era um caçador. De um modo geral, a gente escuta que o lobisomem ataca a criação das pessoas, galinha, mas não as pessoas. Sim. Um cabo de ataque das pessoas foi aquele rapaz que veio fazer a live com a gente naquele dia, né, que foi atacado pelo lobisomem. Ah, também, né, correr atrás, né, dele. Ele tá aqui, por sinal, cara. Ele tá aqui. Eu vi ele comentar aqui ainda agora. Eu vi ele comentar aqui ainda agora. Não sei se ele já tá. É, também, né, Jota. Olha como tem caso. Mas a maioria não é. É o Gleison Souza, Ribeiro Oliveira. Ele tá aqui, o Gleison. Ele tá aqui. Ele contou isso aqui numa live também. A Conte tá dizendo assim, Natal, você poderia nos informar o áudio de texto e postar na página pra matar a curiosidade. Eu vou fazer isso, vou fazer depois. Vou transformar aí o segundo relato da Andréia Gomes num texto aí e postar. Bom, isso aqui, acho que vocês já viram, mas eu quis trazer aqui também porque é o relato de um avistamento de um lobisomem clássico aqui, quando eu fui no... curou o pereco, que é o interior daquilo da Baitetuba, vai fazer um ano e pouco tudo lá e a senhora relatou que ela viu aqui nessa casa, na lateral dessa casa, justamente a minha foto mostra aqui aquele lobisomem clássico, aquele ser alto, com cara de cachorro, peludo, andando nas minhas patas, lá pras oito horas da noite, mais ou menos. E aí, segundo ela, ele foi nada. Ele só passou bem do lado dela, ela só olhou para ela, depois olhou para a mata e correu em direção ao mata. Não fez nada com ela. E essa foto aqui do lado, para vocês terem uma ideia de como lá a comunidade do Péreo é isolada. Isso aqui é um dos ramachos que os quais a gente passa até chegar lá. Uma comunidade mesmo que fica cercada de floresta, cercada de natureza. Um lugar lindo e propício para essas aparições. Estou aqui com mais... Cara, tem muita história aqui. Tem muita relata aqui. O próximo aqui é de um morador do Maguarei Ananindeu. Vou tirar essa imagem para a galera não confundir. A pessoa fala o seguinte aqui. Moro no Maguarei Ananindeu e faz mais ou menos três meses que está rolando... Galera, esse relato não é desse ano. Se não me engano, é de 2021. Então, ele dizia assim, faz mais ou menos três meses que está rolando um boato de um lobisomem aqui na minha rua que fica na Quinta das Carnitas perto da passagem Cachoeirinha. A primeira aparição dele foi no fundo de uma casa que dá para o rio. O rapaz escutou barulhos no cercado, cachorro de latindo e quando trechou pela janela viu um homem todo peludo. Era um pelo preto que caminhava por um local. Outras pessoas também alegaram terem visto esse lobisomem polar. Na última terça-feira, perto do rio também estava escuro. O casal dormia quando o rapaz acordou com o barulho de suas três cachorras que latiam e recuavam. E abriu a porta e viu no quintal da vizinha esse mesmo homem quando coberto pelo preto. E logo fechou a porta e estava palhado e todo arrepiado. A primeira reação do caboclo é sair correndo, né, o cara se tranca, se despecha para fazer o quê, né? É porque o bicho é grande, né, cara? E todo peludo não vai parar para ficar olhando. Aquela cara assustadora. Eu já pensei que esse lobisomem ainda aí, cara, pode ser o mesmo que está aparecendo pelo Temoné. Já está rondando, porque o pessoal fala que a gente ronda por lá também é bastante tempo, né, pelo Temoné. Essa área é toda interligada ali pela beira do rio. É, é. As matas também se comunicam, ficam um pouco rasas, às vezes, mas logo depois aparece mata de novo. Pois é. É, tem a ver. São áreas de orla. O próximo que eu reservei aqui, cara, é um suposto lobisomem filmado no Distrito Federal. Vocês veem como é algo assim que... O lobisomem é uma lenda universal, cara. Está espalhado pelo Brasil. Vou jogar esse vídeo aqui, vou... Comenta aí se você já tinha visto esse vídeo. Acontece muito das pessoas também inventarem, né, fazer imagem feita e tal, o que descredibiliza um pouco os relatos autênticos. Há relatos autênticos de pessoas idôneas que afirmam terem visto e há aquelas pessoas que brincam, que ficam inventando. Olha... Está dando aí para visualizar legal? Está dando para visualizar legal. O vídeo, assim, o áudio também está bom. Só que o vídeo foi gravado de bem longe, né, o cara não teve que chegar muito perto do lobisomem. Foi gravado de bem longe, numa região lá de Brasília que é... Eu anotei aqui, em Ceilândia, né? Em Ceilândia. O cara não teve coragem e chega perto do bicho para filmar de pertinho, né? Não, não teve coragem. Não teve coragem. E aí, segundo o que diziam aqui algumas notícias da internet, muitos moradores confirmaram, né, que teriam visto uma criatura circulando ali pela rua de Ceilândia. Não confirmaram que o vídeo é autêntico, não confirmaram que teriam visto uma criatura rondando lá com características de lobisomem. Isso em outubro de 2020, tá? E aí, uma curiosidade é que a polícia militar, ao ser questionada pela imprensa, ela negou. Ela disse que não existia nenhum boletim de ocorrência relatando o caso, né? Eu me lembrei, novamente, do pessoal do Terno MEC, que tá aí naquele sufoco e até agora também ninguém fez boletim de ocorrência nenhuma, né? Pois é. Eu vejo que ele tenta dar um close, mas tá ruim, a câmera do cara tá muito ruim, né? É. No começo, ele chega, quando ele aparece no vídeo, já aparece em quatro patas, né? Quando ele vem nessa cena agora, ele já aparece ereto, em duas patas. Pois é. É um vídeo pequeno e tal, e foi, como eu disse, viralizou em 2020, né? A gente não sabe, a gente não sabe dizer, não dá, não dá pra ser pra dizer que esse vídeo é real, né? Os relatos, parece que houveram os relatos de avistamento dos lobisãs. O problema é que muitas pessoas, quando uma notícia dessa viraliza, elas acabam inventando, né? Aí, elas acabam criando, fazendo brincadeira, e tal, até mesmo por não acreditar na coisa, né? E os relatos autênticos, infelizmente, vão nessa barca aí do descrédito. Acabam se perdendo também, né? Porque o pessoal acaba parando de querer relatar, porque já não quer mais relatar, porque vai virar chacota. É, justamente, justamente. O pessoal do Tenon relatou pra gente que já estavam fazendo chacota desde lá pra cima, né? Que já não podiam mais andar direito na rua, porque o pessoal ficava mexendo, ficava sacaneando. Relatou. Pois é, pois é, isso é muito comum, né, cara? Aliás, isso de um modo geral é muito comum. Eu não sei se vocês lembram daquele rapaz que veio aqui, o Abraão, né? Ele veio aqui e disse, cara, eu vi uma sereia, eu e meu companheiro lá em Salinas. O cara disse que viu uma sereia, né? Pelas características e tudo mais. Esse vídeo dele, ele viralizou mais no TikTok, no TikTok chegou a um milhão e pouco de visualizações. E aí espalhou, o Salinas dele falou que era o maior sarro, os caras tiravam o maior sarro da cara dele. Brincavam e tal, né? Com essa afirmação dele de que ele tinha visto uma sereia, né? Infelizmente, as pessoas não recebem muito, de modo geral, não recebem de uma forma muito positiva esse tipo de relato, né? Eu penso que de todos os bichos, cara, acho que a sereia é uma das mais plausíveis pra mim. Não sei se eu travei aqui. Oi, Jotacê? Oi, tá ouvindo? Tá travado a tua imagem. Não sei se eu dei uma travada agora. Tá ruim a tua imagem, cara. Fala alguma coisa aí. Tá ruim a minha imagem? Acho que agora voltou. Tô um pouquinho atrasada, mas voltou. Pois é. A internet tá oscilando. Voltou, voltou. Eu travei aqui também, cara. Eu travei aqui também. Eu acho que tá ruim aqui o sinal de internet, olha. Vou, se continuar aqui, eu vou trocar. E travou meu computador também. A live tá travada aqui no YouTube. que eu tô acompanhando. Tá travada? Não sei se o pessoal tá ouvindo a gente. Vou reiniciar aqui. Deixa o pessoal dar um feedback pra gente que a gente tá ouvindo. Eu vou, eu vou trocar de internet aqui, cara. Deixa eu ver se melhora. Deu uma travada mesmo aqui. Tá travado? Tá paradinho. No YouTube tá travado. Deixa o pessoal dar um retorno aí. O pessoal tá dizendo que tá normal aqui no YouTube. Tá normal? É. Bom, então, beleza. Vamos continuar, então. Então, tá bom. O computador travou aqui, né, e aí a apresentação ficou aqui no computador. Vou ter que esperar reiniciar. Tu tá travado aqui pra mim também, Jotacê. realmente no YouTube tá normal. Aqui voltou agora pra mim. Beleza. Então, segue o barco. Então, quando eu tava te dizendo, cara, eu acho que pra mim a sereia é um dos animais, assim, da criptozoologia que é mais plausível ele existir, né, cara? Porque eu já tivemos exemplos de outros mamíferos que migraram da terra pra água e evoluíram ao ponto de viver nela, né? Então, por que que não poderia ter acontecido o concertial também do homo sapiens? Assim, o curioso que a discussão que o Abraão fez na sereia não é aquela sereia bonitinha da sereia, não, né? É uma sereia meio assustadora que eu partindo. É porque o corpo acaba sendo adaptado ao ambiente, né, cara, em que ela vive. Pois é, pois é. O cabelo... Travou de novo, né? Agora acho que o Nath cai de vez, galera. Eles não querem que a gente fale muito sobre o assunto, não, galera. Eles não querem que a gente fale muito sobre o assunto, não. Travaram o Nath aí, é a segunda vez que ele cai ele trocou de internet. E é isso aí. Oi, JC. Voltou, voltou. Ele voltou. Voltou? Mas, rapaz, eu troquei a internet, eu botei do celular, cara, do Wi-Fi tá... Tá muito ruim, né? Tá... Travou de... Ele ainda tá travando, Nath. Eu acho que são os espíritos mesmo, então... foi bacana o comentário do Amor, que era, Nath tem sombeteiro nesse PC. Deixa eu ver se eu consigo ver o comentário aqui do Amor. Tem sombeteiro nesse PC do Nath. Não é, amor? Ah, rapaz. Deixa eu ver se eu... Bom, tem um relato aqui que dá pra mostrar independente do computador, que é o do Ruanzinho. Dá pra exibir aqui que é bem interessante a história dele, cara. Muito interessante a história do Ruanzinho. porque ele afirma que ele viu o tio dele, cara, virando um Opsom. Ele afirma que ele viu o tio dele, hein? E aí... Cara, vou exibir. Vou exibir pra vocês. Tomara que o áudio esteja melhor do que o da André. Me dêem feedback, que eu tô deixando no volume máximo. Tá ok, meu áudio, JC? Agora tá bacana. Agora parou de travada. Tá. Então, vamos ver. O Moacir tá dizendo que a imagem travou, mas eu acho que já voltou, né? Aqui pra mim tá legal. Acho que já voltou. Acho que já voltou. Exibiu o áudio do Ruanzinho. Ele inicialmente mandou um texto. Aí eu pedi o Ruanzinho, manda um áudio e tal, que tá melhor pra exibir pro pessoal. E aí ele mandou o áudio aqui. Tá aqui. A Gessilene tá dizendo que tá top o áudio. Beleza. Então, vamos lá. A história foi inocente. Peraí. É que a caixa entrou, a caixa hibernou e desconectou. Modo Bluetooth. Conectado. Estava entrando a televisão. Aí eu te chego lá. Eu fui logo tomar mensagem. Tá bom? Tá legal? Aí, perguntou pra minha mãe se ela está comando a nossa rosa. tá dando pra ouvir, mas tá meio difícil entender. Não é que não dá. Afasta um pouquinho a caixa. Afasta um pouquinho a caixa do microfone. Aí, ele me convidou pra mim, eu não queria ir com ele. Não sei porque eu não queria ir. Aí, minha mãe mandou ir. Eu tive que ir, não pode acontecer ter que ser a própria mãe. Chegando lá, me mandou se separar. Ele chegou e eu sentar o meu. Tá, ele viu o meu cachorro. Sai dos adornos do método e nada de achar do comando. Aí, do nada, meu cachorro começa a ficar meio estranho. Ele começa a ficar arrosnando. E eu também começo a sentir um cheiro muito forte. Aí, o cachorro começa a ver alguma coisa. Começa a latir. Ele corta. Aí, eu... Eu corto o dedo também, né? Chegando lá onde eu estava, ele já estava em transformação no craqueatório do abisome. As ruas e o dedo dele estão muito lindas. É muito grande. Aí, na mesma hora, eu fiquei sem ação. A única coisa que eu fiz foi correr e gritar. Um bicho desse horrível que eu vou. Aí, né? Chegando em casa, eu corri, desesperado. Falar para a minha mãe não só que ela não acreditou em mim. Eu não sei porque ela não acreditou em mim, velho. Aí, se passou três dias, mas eu desapareci por três dias. Aí, ele voltou mais e me recebeu. Aí, tá. ele me chamou, teve um dia que ele me chamou e ele falou que o que aconteceu com ele era para ficar em sangria só entre nós dois. Ninguém podia ficar sabendo que ele furava essa criatura por causa por causa que podia fazer algum mal contra ele. Aí, ele botou confiança em mim. Não contei essa história por seis anos. Eu estou escondendo essa história que ele me contou. E eu estou guardando o segredo até agora. Hoje que eu estou contando ela. Então, foi essa a história que eu vivi e mostro contra ele. Ah, eu não sei se está legal o áudio. Estava meio ruim, né, Jouto? Agora, para o final, deu para entender legal o que ele contou. O engraçado é que ele contou para a mãe dele e a mãe dele não acreditou que ele tinha visto que ele via no lobisomem. Foi isso? Pois é, essa história aconteceu em Cametá. Ele estava lá na casa da mãe dele quando o tio dele chegou e perguntou se tinha Tucumã no terreno. A mãe disse tem, mas tem pouco. Aí ele convidou o Juan para ir catar Tucumã. Chegaram lá no meio da mata, ele foi para um lado e o Juan foi para o outro. Aí não demorou muito o cachorro do Juan e começou a latir para o lado onde o tio dele estava. Aí o cachorro correu, ele foi atrás do cachorro e quando ele foi atrás ele se deparou com o tio se transformando num lobisomem, segundo o rapaz. Ele viu o tio se transformando num lobisomem. E aí ele foi lá, chegou apavorado para casa e disse mãe, o titio está virando lobisomem. E aí a mãe não acreditou nele. O cara passou, o tio dele passou três dias ausente, sumido. Depois de três dias ele voltou e chamou o Juan e disse, olha, bora ficar com esse segredo, tu pode guardar esse segredo aí entre nós, bora ficar com ele entre nós, porque se tu contar para as pessoas, as pessoas vão querer me fazer mal. E aí ele disse que ele guardou por seis anos, isso faz seis anos que aconteceu, durante seis anos. Ele não contou mais para ninguém, quer dizer, contou para a mãe que não acreditou, mas não contou para ninguém. E aí ele estava me contando agora. Esse agora tem uns três dias mais ou menos que ele me passou esse relato. Essa que é a história dele. Eu acho que a mãe dele já sabia, acho que os parentes já sabem, por isso que ela desconversou com ele para ver se ele não ficava com isso na cabeça. Pois é, né, Jota? O que seria isso? Seria o lobisomem que vem trazendo isso de uma maldição de família? Não sei, cara. Se fosse uma maldição de família, ela ia contar para ele, a verdade, porque provavelmente ia sobrar para ele também. Pois é, né? de formar uma maldição de família. Tem a possibilidade de falar para ele também? Cara, eu achei esse relato dele aí muito curioso por ele ter falado que presenciou, né? Ele presenciou ali o tio se transformando num lobisomem. Eu tenho um também que eu postei na página há pouco e está até aqui separado entre as histórias que eu iria contar. O computador já está carregando aqui, mas eu lembro bem que eu postei na página e tal e aí isso é uma repostagem, na verdade. Essa história eu coletei diretamente em Marapani. Para ser mais específico, isso foi no distrito de Vista Alegre, que pertence a Marapani. E o rapaz me contou que ele foi visitar um amigo e já tinha dito que não vai na casa do fulano porque o avô dele vira lobisomem. só que ele não levou a sério, como muita gente não leva essas histórias. Ele não levava a sério as advertências que ele escutava até dos próprios pais. Então, ele conta que ele chegou um dia lá, o amigo dele estava tomando banho, mas já tinha intimidade com a casa, ele ficou esperando. Caiu, agora ele caiu de vez. É, galera, as entidades não querem permitir que a gente continue contando as histórias. É uma lobisomem para vocês. Caiu mesmo. Então, eu vou ler aqui as perguntas da galera no YouTube, né? A Jessy Lane está perguntando vocês acham que as pessoas que supostamente viram lobisomem sabem quem são? Olha, Jessy, eu acho que sabem. Voltou? Voltou. Luthor, voltou. Rapaz, minha internet está ruim aqui, mano. Estou vendo. eu estava respondendo a pergunta da Jessy que aproveitei que tinha caído e aí você perguntou vocês acham que as pessoas que supostamente viram lobisomem sabem quem são? Eu disse que para mim eu acho que eles sabem, cara. Eu acho que eles sabem perfeitamente quem eles são. Só que a parte animal acaba tomando conta e a pessoa acaba cedendo, mas eles sabem quem eles estão. Eles sabem quem eles são lobisomens. o que tu acha? Pois é. Isso aí, cara, assim, eu acho que há casos em que se tu for hereditário, vamos dizer que é hereditário, né? Acho que sempre alguns membros da família vão saber, né? Porque também há aquela versão do lobisomem que adquire essa habilidade, sei lá, essa maldição, esse poder através de rituais e tal, né? E aí, nesse caso, é uma pessoa só, né? É aquela pessoa que resolveu puxar esse negócio aí pra ele, né? Mas se ele não tem controle sobre a transformação, né, cara? Fica difícil esconder de família, de parede, não sei que ele seja sozinho. Não sei que ele viva só, assim, que é uma característica do lobisomem, né? Cara, galera, eu peço desculpas aí pela internet. eu tô lendo aqui o anônimo e Nato já quer que eu faça um ritual aqui pra ajeitar o computador. Não, mano, isso aqui é esse provedor, eu tenho que trocar, ele tá dando muito problema aqui, a minha filha já tá me pressionando pra eu trocar aqui o provedor e tal, eu vou ter que trocar, porque tá dando muito problema aqui na internet direto, e aí já tá afetando as lives, não afetava antes, mas eu vou providenciar isso aí, peço desculpas pra vocês, cara. O Thiago aqui tá perguntando, JC, qual seria a tua reação se tu ver o lobisomem cara a cara, face a face? O que a gente vai fazer? Ficar estático, correr, lutar com bicho ou morrer do coração? Eu acho que a única condição é correr, cara, porque lutar com bicho de dois metros de altura não tem condição de lutar. Só se for louco. Só se for louco. Bom, o pessoal tá me cobrando aqui pra terminar a história, né? Aí o que que aconteceu, né? Essa história lá de Marapani. Ele sentou lá na sala do amigo, já tinha intimidade, ligou a TV. E aí ele diz que ele escutou uma quebradeira, algo parecido com quebradeira de ossos, como se alguém tivesse sido partido no meio, sendo partido no meio. E aí ele notou que esse barulho vinha do quarto do avô do amigo dele que continuava no banheiro. E aí, como a porta do quarto do avô dele não tava totalmente fechada, tava entreaberta, ele meteu a cara pra olhar. E aí, segundo ele, ele viu o avô do rapaz ali como um quadrúpede, ali só que com as juntas todas invertidas na visão dele se transformando num lobisomem. E aí o cara saiu de lá com caramba, aí aí falou pros parentes, aí disseram, não te avisei, que ele se transformava num lobisomem e tal, e aí ele não voltou mais, a narrativa diz que ele não voltou mais na casa do amigo, nunca mais ele voltou na casa do amigo dele por causa dessa visão que ele teve do avô do cara se transformando num lobisomem. Então, são muitos relatos de avistamento de lobisomem, são muitos relatos de aparição de lobisomem, que eu não tenho dúvida de uma coisa, se existe agora exatamente o que ele é é a grande pergunta, o que é essa criatura que tantas pessoas dizem e viram. A origem pode ser variada, inclusive, como tu falaste naquela hora, pode ser de várias origens. Pode, pode ser. Eu acho que se a gente conseguisse ir no Tenoné novamente num período em que o bicho tivesse sortado como ele já esteve, algumas vezes, e o pessoal diz que ele aparece direto, talvez a gente conseguisse pelo menos gravar ali o Uibo, ou quem sabe até com aquela câmera de visão noturna gravar o bicho. Ou se fosse igual se fosse um dia igual àquele que o pessoal ficou cara a cara lá com dois, né? Parece que eles deram uma suída, né, cara? Parece que eles deram uma quietada. Pois é, o Riba, que é uma das pessoas que está lá, que mora lá no lugar onde aparece, ele me passou uma mensagem quando eu estava no trabalho, isso já tem mais de duas semanas, cara. E aí, olha, está aparecendo de novo, vem aqui, se aparecer de novo amanhã eu te aviso cedo, só que eu estava viajando ao trabalho. E aí, o dia que tu estivesse por aqui, né? Para a gente vir para lá, qualquer hora eu te vou. E aí, o Riba, infelizmente, mesmo que tu me avise, eu não vou poder ir, cara, porque eu estou longe, eu tenho que completar o meu ciclo de trabalho aqui para poder sair daqui, eu não posso sair antes, não, e tal. Aí, esse foi o último dia que ele entrou em contato para me dizer que estava aparecendo. então eu suponho que tenha acalmado lá, eu suponho que não esteja aparecendo com tanta frequência mais. Mas eu acho que talvez tenha próximo de aparecer de novo, porque tu lembra que eles falaram que desse tempo de umas duas semanas, três semanas, depois começa de novo o ciclo. Eu acho que o ideal é a gente se preparar assim na lua cheia, da última vez foi na lua cheia que apareceu, teve um que não foi, né? E teve um que foi na lua cheia. Quando é a próxima lua cheia? Não sei se dizer. Deixa eu olhar aqui, a gente está na crescente, acho que é na semana que vem, cara. Acho que é na semana que vem. Se for, eu vou estar no trabalho de novo. Bem que melhoria para ti. Posso olhar aqui, já abriu o computador, deixa eu olhar aqui. Se for, eu vou estar de novo trabalhando, cara. Deixa eu olhar aqui, quando vai ser? Se for o lobisomem clássico, vai ser, na quareja ele aparece também, né? Tem que ficar bem ativo. 2023. Deixa eu ver aqui. Lua cheia. 7 de março. 7 de março. Vou estar de folga, meu torcedor. Olha aí. Ficar atento aí, cara, né? Porque acho que a gente tem tudo para fazer uma gravação legal. Se a gente fica antenado aí, né? E poder ser rápido, na hora, muito embora eu moro em Abaitetu, o pessoal já sabe que eu moro em Abaitetu, mas se for num horário aí que dê para sair, eu saio. E aí a gente vê no que dá. Bom, o computador abriu aqui de novo. Tem mais alguma coisa, alguma história aí, alguma observação do lobisomem para trazer aí para a galera, Jatacinho? Para mim, eu acho que os relatos foram todos lidos aqui, no momento. O pessoal está fazendo bastante perguntas nos comentários. Pois é. Acho que a gente vai passar, já tem aqui o quê? Uma hora, uma hora de live, né? Uma hora de comentário. Já tem alguma coisa aqui no arquivo que eu gerei. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje as moderadoras talvez a Simone e a Sueli não iriam vir hoje, né? Acho que a Márcia está pela área aqui. Mas vamos direto aqui. Vamos direto. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Direto é só ruim que quando outra pessoa comenta vai sumindo da nossa região, né? Mas vamos ver. a Márcia está dizendo que em agosto a gente vai ter duas duas cheias. Sheila, Bahia, a única coisa que você pensa quando vê o lobisomem é correr. Pode estar com o celular na mão, que a última coisa que você pensa é pegar. Verdade, Sheila. Verdade. Verdade. Na verdade, isso não é uma característica exclusiva do encontro com o lobisomem, né, cara? Na verdade, quando tu encontras quase tudo o que parte do sobrenatural, a tua tendência é correr, tu não fica para olhar. Verdade. Isso acontece com o OVNI também, né? Com o OVNI também. Aliás, o pessoal está me mandando essa história do OVNI aí que estaria aparecendo em Cametá, né? Eu vi as luzes, né? Pois é. Só que, cara, vou dizer uma coisa para vocês. assim que me mandaram essa imagem, eu tenho alguns amigos que eles estão, assim, bem antenados. Por exemplo, o Davi, ele é astrônomo, amador, né? O Heitor, é pesquisador de ufologia, ainda é da área de audiovisual. Então, eu tenho os amigos que quando chegam essas imagens eu mando logo para eles, porque a percepção deles eu acho importante. E o Heitor, cara, ele não demorou muito para me mandar um link de um vídeo que realmente é muito parecido com esse, o pessoal acha que é óbvio, de um sinalizador, ele mandou, dá uma olhada aqui nesse vídeo, isso aqui, isso é um sinalizador de uso restrito, ele é controlado pelas forças armadas, inclusive, pode ser usado por embarca-tonte, mas o uso dele é controlado. e é muito parecido com esse sinalizador, ele é muito parecido, porque até, eu estava até tentando fazer uma live com o Heitor para ele trazer essa informação aí para a galera, mas ele está trabalhando e não vai poder. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui para a história do lobisomem. Tem dois filmes de lobisomem que eu gosto de ver, um é Bala de Prata, dois, Ficou de Doutor Americano e Londres, está falando aqui do Orlando de Nascimento. Anon e Mato, aparece em qualquer lua cheia, mas na cheia é mais fácil de ver devido à luminosidade da noite. Pois é, aquele do Terno nem apareceu na lua linguante, eu acho que era. Minha Lua não mata, não. Vamos ver aqui quem mais. Olha, o Tiago está perguntando qual o filme preferido, e aí está falando aqui que é Benício Del Toro com Anthony Hopp, que se passa na Inglaterra do século XVIII. É o remake do lobisomem clássico que ele está falando. Esse daí. Vamos ver aqui quem mais está fazendo perguntas ou comentando, sei lá, vamos ver. Olha, o Gleison que tem o relato de ter sido perseguido por três lobisomes ali há dois, um estava perseguindo ele, estaria ajudando. Não dá para tirar foto na hora do terror, ou tu foge ou ele te pega. Aquele grito lá, lá do pessoal do Terno Né, que o cara fala assim, não foge, não foge. Tinha os 30 homens ali, tudo armado, de pau, pedra, faca, não sei o que mais. E aquele grito que ele dá, depois eu fui conversar com ele, cara, porque tinha uns 30 do meu lado ali e quando os bichos começaram a ver que eles vieram para cima, todo mundo foi embora, ficou só o meu filho, o vizinho do lado. Por isso que eu gritei, não foge, não foi, o pessoal foi embora. É o que o Gleice está falando aí, quando tu foge, ele te pega, né? O ano e mato, esse quebra-ossos é famoso, já ouvi uns 3 relatos dessa coisa. Pois é, é verdade. Escutei isso lá no Coro Peré também. Escutei lá também. Olha, a doutora Gesselene está perguntando, vocês acreditam que o gatilho para a transformação é emocional ou biológico? Uma boa pergunta, né? O que tu acha? Eu acho que pode ser os dois, cara. Eu acho que pode ser emocional, pode ser biológico e pode ser sobrenatural também. Pois é, né? Aí, com a influência da Lua, ali tem algo de biológico ali, né? Que ela mexe ali com o corpo e tal, mas concordo com a outra C. Bom, eu consegui abrir aqui o documento de novo, mas vou passar aqui nos comentários, né? Eu tinha, eu tinha mais coisa aqui. Tem alguém aqui, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas já viram aquele vídeo, né? Da Beth, da Beth Aline. Ela gravou vários vídeos em escuro, lá no Tenonet, e aí o que chama a atenção é esse aqui. Eu acho que é o vídeo assim que eu achei mais interessante dela, eu vou exibir aqui para você, é um vídeo bem curto, então, e chamou a atenção esse, esse, esse uivo, que foi, o uivo, que foi, cadê o menino? Cadê o menino? Tá pra cá. Não é só um. Tu nota quando ela fala assim, não é só um, né? Ela diz, não é só um, né? Aí o uivo sobressai, o outro uivo sobressai, né? Parece que eu tenho dois uísos. É aqui. É aqui. uma. Uma. É. É. É os cachorros. É os cachorros. É os cachorros. É. Mas o sol veio de lá. Pois é, era pra cá. Era de lá. Nesse último muro aqui. Não, mas isso aí era os cachorros. O uivo do bicho. Tá repreendido. Tá repreendido, em nome de Jesus. Eu queria mostrar também aqui, tem um arquivo que eu queria muito mostrar pro pessoal, porque é boa nos trazer aí, a visão da ciência, muito embora alguns fenômenos aí de aparição de lobisomem, não posso ser explicado de maneira nenhuma, mas eu vi algumas pessoas comentarem aqui de doenças relacionadas ao lobisomem. E eu tinha separado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é do site da InfoSkola, eu vou jogar aqui na tela. Aqui. Licantropia clínica. Uma doença. Aqui aparece, é um texto aqui, escrito pela doutora Débora Carvalho Meudal. Licantropia clínica. consiste em um raro transtorno psiquiátrico caracterizado pela presença de ilusão de que um indivíduo afetado pode se transformar ou que já se transformou em um animal. O problema é que, por exemplo, o relato do menino, do Juan Zinco, ele viu as garras aparecerem aí. Vê o bicho começa a se transformar mesmo no lobisomem. O nome dessa condição remete à condição mitológica de licantropia, uma aflição sobrenatural na qual as pessoas dizem se transformar fisicamente no lobisomem. Também pode ser utilizado o termo zoantropia para descrever casos nos quais os indivíduos acreditam que são capazes de se transformar ou se transformaram em um animal qualquer. O problema é... Olha o caso do tio da Andréia, que viu lá o ser não só se transformar como ele jogava pedaços de pele no chão enquanto ele ia se transformando. O problema aí, né, Nathan, é que no transtorno psiquiátrico a pessoa acredita que ela se transformou e ela se transformou. O problema dos casos que são relatados é que tem testemunhas que viram acontecer. Também na hipertricose, o pelo não nasce do dia para a noite, o pelo cresce no decorrer da vida da pessoa, a pessoa passa a vida peluda, o pelo não cai. Exatamente. Depois nasce de novo. E as pessoas veem o lobisomem se transformando, as pessoas presenciam a transformação do homem no lobo, o pelo crescendo, agarra, crescendo. Pois é. Justamente, eu separei aqui também um link aqui da hipertricose para mostrar para a galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mostrar aqui a tela para vocês. Tem uma definição aqui, né, o que é hipertricose é extremamente rara. A hipertricose é uma condição também conhecida como síndrome do lobisomem. O paciente que sofre de hipertricose apresenta um crescimento excessivo de pelos em todo o seu corpo. Conforme a doença se desenvolve, apenas seus pés e mãos em sua parte interna ficam sem apresentar pelos. É uma outra doença aí relacionada ao lobisomem, mas nenhuma das duas doenças conseguem explicar algumas narrativas relacionadas ao lobisomem, inclusive essas lá do tenoné, né, cara? Inclusive, essas pessoas desferram um macacão de mais de dois metros, né, e um pé imenso, enfim. Eu estava pensando aqui que me ocorreu, cara, que esse uivo do tenoné de repente pode não ser um uivo, né, cara? De repente pode ser o barulho de uma máquina, já que relata que tem aquela esfera com aquele bastão que vem descendo como se fosse um portal abrindo. De repente pode ser o barulho desse momento. Tu acredita essa versão aí de ser algo ligado à ufologia para ti é uma versão forte? Cara, é muito plausível para mim essa versão. Porque a gente não tinha essa informação do bastão com a bola de luz até então, né? Eles diziam que viu aquele brilho, mas eu pensava que era os olhos do bicho, alguma coisa do tipo. Depois quando o seu Ribamar veio com aquela versão de que vem a bola descendo com o bastãozinho oscilando, o cara ficou muito claro isso. Que no mínimo, no mínimo pode ser um ser híbrido. Mas que é esse objeto que desce lá que transporta esse ser para lá. na minha cabeça ficou parecendo muito claro isso. Pois é, né? E aí eu vou trazer uma outra questão agora. E o lobisomem, e a variante do lobisomem, o labisomem, ou o labisônio, que seria o vira-porco, o que seria essa criatura? A gente tem também muitos relatos de seres que às vezes as pessoas chamam de ah, eu vi um lobisomem. E aí como é que era o lobisomem? O cara descreve um porco imenso, que até lembra tal, o javali, mas só que em muitos casos são descritos por caçadores que conhecem muito bem a fauna local, e dizem, não, não, não é nada parecido com a fauna local e tal. Tem um relato aqui, que foi enviado por uma pessoa de Belém, cara. Essa história, inclusive, viralizou lá na página, né? É o vira-porco da sétima rua. Diz assim, ó. Em 2008, eu e minha família mudamos para uma rua de Belém conhecida como sétima rua de Coraci, entre parênteses, rua 2 de dezembro. Uma semana antes, meu pai procurou uma casa para alugar, encontrou uma onde o local parecia bonito, cheio de árvores, calmo e sossegado. Mas meu pai achou estranho, pois das três casas para alugar, todas estavam vazias. Mesmo assim, ele fechou o contrato de aluguel. No outro dia, preparemos a mudança e concluímos o processo todo dia. Aqui começa a história que decidi enviar para sua pátria. Chegou a noite, estávamos muito cansados, caímos logo no sono. E quando se aproximou de uma da manhã, começamos a ouvir um barulho estranho na casa. Era como se alguém que morasse lá estivesse fazendo seus afazeres do dia a dia. Andava na casa, jogava a panela no chão, corria no corredor, etc. Quando meu pai percebeu, tinha uma sombra grande olhando para ele. E essa sombra passou a asfixiar meu pai. Porém, ele começou a fazer oração e aquilo deixou ele. Aí o barulho na cozinha recomeçou. E assim foi o resto da madrugada. Quando amanheceu, não tinha nada no chão. As panelas estavam no lugar como se nada tivesse acontecido. Ninguém na casa comentou e nem tocou no assunto mais. A noite chegou novamente, começou aquele tormento de novo. Só que do lado de fora da casa, como se algum animal de porte grande quisesse entrar fora. meu pai procurando faca e pau para nos defender, naquele momento que pensávamos ser um meliante querendo entrar na casa, subimos na mesa e olhamos pelo balancinho da casa. Foi quando entramos em contato visual com aquele ser que gelou todo o nosso corpo. Uma reação que nunca mais queremos ter. O que avistamos foi um homem um corpo de porco, mas com a cabeça de cachorro. Descemos na mesma hora de cima da mesa e ficamos em silêncio. E aquele ser continuou a tentar empurrar a porta. Naquela época, a gente usava um Nokia tijolão. Meu pai pegou o celular e chamou a polícia, alegando que estavam tentando arrombar a casa. A polícia chegou bem rápido, pulou o portão que era baixo e entrou no quintal, mas não encontrou nada. Eu e meu pai saímos para fora da casa e começamos a conversar com o cabo e o soldado que estavam na ocorrência. Contamos a história, porém eles não acreditaram. Aí, quando estavam para ir embora, ouvimos um estalo em um cajueiro. O soldado voltou e focou a lanterna na árvore. E para a surpresa deles, aquele ser que estava em cima da árvore escutando a nossa conversa. O soldado com muito medo chamou o cabo que ficou paralisado, mas não perdeu o seu profissionalismo. Ainda sem entender, eles deram ordem para aquele ser descer da árvore. E foi nessa hora que ele saiu e correu para a escuridão no meio das árvores. O soldado deu um tiro e logo em seguida falou para o meu pai entrar na casa, pois aquele ser não era desse mundo. Eles ficaram mais um tempinho fora da casa e depois foram embora. Amanheceu e nós passávamos a noite toda de sentinela. Meu pai pediu para ele comprar pão em uma panificadora que tinha próximo a nossa residência. Quando cheguei na panificadora, o senhor estranho ficou surpreso de me ver ali. E eu achei estranho o jeito que ele me olhava. Foi quando o padeiro foi buscar o pão e aquele senhor riu para mim e perguntou se eu não tinha medo de lobisombo. Fiquei muito nervoso e quando cheguei em casa, logo contei para o meu pai. Ele então decidiu que iríamos nos mudar naquele mesmo dia e mesmo cansados conseguimos outra casa. Nós terminamos a mudança muito tarde, mas quando eu deitei para dormir foi o melhor sono da minha vida e claro, sobrevivi para te contar essa história. cara, o cara viu o famoso viraporco, né, JC? E foram atentados pelo viraporco, porque o bicho tentou entrar na casa dele na força, mesmo tendo sido visto, ele forçou ainda lá e se os policiais não tivessem visto ele, ele ia tentar de novo depois que os policiais saíssem. Pois é, é uma história muito curiosa, cara, chama muita atenção esses detalhes que ele deu. e assim, as narrativas que eu já escutei do viraporco, como ele fala que parece um, tem uma parte dele que parece de um homem, mas uma parte de porco e a cara, nem sempre falam de cachorro, é uma cara feia, estranha, que geralmente eu escuto, mas aquele ele colocou como cara de cachorro. E só uma curiosidade, quando eu fui atrás do pessoal, acho que tu foi comigo, não foi, Jotacê? Atrás do pessoal lá do Poltergast de Paraceta, não estava comigo? Fui, fui, uma das vezes eu fui contigo. Pois é, e tu lembra lá do meu amigo dizendo que ele tinha escutado, que a família tinha se mudado para a Sétima Rua? Sim. Lembra disso? A gente chegou a ir lá atrás de procurar na Sétima Rua. É essa a rua da narrativa do rapaz. A gente não achou o pessoal lá. Eu sei. Se tu for pegar pelo viés mitológico da coisa, o vira-porco ele se transforma quando... Na verdade, o vira-porco não, o lobisomem se transformaria quando ele rola no local onde o animal se alinhou. Então, por isso que às vezes ele vira cavalo, às vezes ele vira porco, às vezes ele vira cachorro, lobo. Isso varia muito. Aqui seria o mais comum o porco porque a gente não tem lobo. A gente não tem lobo para fazer toca de lobo. Então, a gente tem muito chiqueiro onde o porco rola naquela lama que seria onde o vira-porco se rola também por isso se transformar em porco. Mas pegando pelo viés da criptozoologia, seria outra raça. Outra raça de metamorfos, outra raça de ser metamorfos, vira-porco. Pois é, né? Bom, acho que já deu, né, galera? Uma hora e meia de live e eu vou olhar aqui pela última vez os comentários aqui. Olha, Márcia, Obrigado, Márcia, pela tua presença aqui, amiga. Márcia é uma moderadora do canal. Tem a galera aqui que é assinante também, né? Tiago, a Márcia é assinante também, a Márcia é moderadora. Dá uma força aí para uma assinante do canal. Deixa eu ver aqui quem está comentando aqui mais alguma coisa. Olha aqui o Gleison, ó, dizendo, isso aí é um cão do inferno, muito grande. Eu vi que foi atacado por três cãos desse aí. Tu lembra da história do Gleison? A história dele é muito tenebrosa, cara. Se um já mete medo, imagina três correndo atrás de Chico antes de ter um paz à morte. E aí responde um pouco da pergunta da Jesse, que ela perguntou se eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Aparentemente, esses tinham, porque dois tentaram atacar ele e o terceiro impediu. O terceiro não deixou ele ser atacado na morte. Pois é, né, cara? Que sinistra essa história aí. Bom, é isso aí. Essa aí era a nossa intenção, falar mais uma vez de Lobisome, para vocês verem como tem história. O povo está perguntando para mim sobre Lobisome do nome do Tenoneo. Eu não tenho novidades do nome do Tenoneo. Eu espero que quando o pessoal me contacte aparecendo, eu esteja de folga amanhã, eu vou para o trabalho novamente, aí eu vou ficar um pouco mais de uma semana sem fazer live, mas na volta a gente faz novamente, aí tem muita coisa legal para trazer aqui para vocês, inclusive a doutora de Selene, que tem diversos relatos, não de Lobisomem, mas outras histórias muito ligadas à ufologia para contar para a gente. Você deixa aí suas considerações finais para a galera. Como sempre, agradecer a presença de todo mundo, que acompanhou a gente até agora, dizer que a gente está realmente ansioso para voltar lá no Tenoneo, para a gente tentar registrar alguma coisa desse Lobisomem, tentar dar um fechamento para essa história do Lobisomem, né, cara? E é isso aí. A gente está sempre por aqui, é sempre um prazer participar da live com vocês. É isso aí, galera. Obrigado, Márcio, pela sua força aí. Um beijo aí para todos os moderadores. Obrigado aí, gente, por terem participado, interagido, perguntado, né, brigadão mesmo que faz esse canal aí a vocês com a participação, com a presença de vocês. Então, muito obrigado por terem assistido a esta live até aqui e até o próximo relato. Valeu. Obrigado.